Fala gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia O QTH do momento vai sendo a cidade de Joplin Joplin, no estado do Missouri Eu dormi cerca de uma hora daqui mais ou menos Eu tentei chegar aqui ontem à noite, mas estava com sono, cara Estava com sono e umas 100 milhas daqui, tinha um resto de área Não tinha vaga, eu parei de dormir lá Aí, vim pra cá pra fazer uma coisa que eu não faço tem muito tempo Muito tempo mesmo que eu não faço Lavar roupa, pence Para ir nesse flyje que tem aqui, na cidade de Joplin E aí Tem um Aqui, ó Joplin Não sei se tem alguma coisa a ver com Jane e Joplin Deve ter Vamos pesquisar depois Se essa cidade de Joplin aqui Tem alguma coisa A ver com Jane e Joplin All over with everybody Mercedes-Benz Lembra? Joplin Janis Joplin Aí eu vou lavar uma roupa aqui Tem um 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 Blue Beacon aqui pra lavar o caminhão também Tomar um banho Tem um É bem grande Esse Esse flyje aí Tem um Um Dennis aí também Acho que eu vou comer também Já tô perto De Oklahoma City Vindo Vindo de Do estado de Nova York Ali perto de Buffalo Já tem alguns dias que eu não gravo nada Eu como Eu trouxe pouca coisa A gente faz os planos Mas As coisas mudam, né? Eu não ia ficar tanto tempo na estrada E É por isso que minha roupa acabou Normalmente eu trago roupa pro mês inteiro Eu não lavo roupa Nem lembro mais como é que faz Vou lá ver se eu acho sabão Ah Eu tenho que lavar minhas roupas Senão eu vou passar num Num Walmart e comprar umas roupas Não é Vamos lá A gente conversa depois Acompanhe cenas Tô cansado Hoje eu acordei Fiquei ali na cama Ali umas três horas O resto de área sossegada Começando a esquentar Maravilha Já consigo sair de camiseta Aí fora Deixa eu ver ali Dá uma adiantada Mais tarde a gente vai lá pro cliente Pra Pra dormir por lá Descarregar mais cedo Oklahoma City Missouri é o palco ainda Falta 200 milhas Vamos que vamos Prontinho Cueca Cueca Vai tomar um banho também Enquanto a roupa lava Eu tomo um banho Não tá Ai ai Vou pôr meu tênis aqui Hello Hello My body Mercedes Benz Jenny Jobs ganhou uma Uma Mercedes Benz Da Mercedes Por causa dessa música Ela adorava O carro Mercedes Jenny Jobs Morreu cedo também Vamos lá né gente Cara eu comprei o sabão Não posso esquecer Eu comprei o sabão Pra lavar roupa Olha Ah tá ali Aqui Tem que botar vocês Pra carregar também Que a bateria Tá acabando Vou beber uma Aguinha aqui É ou não é Vamos lá Depois falo com vocês Vou lavar minhas roupas Tomar um banho Comer Limpíssimo Roupa de cama Trocada Roupa lavada E arrumando as coisas Ali em cima Olha o que eu achei Morante Laranja Eu compro e esqueço Esqueço lá em cima Só vejo quando tá estragando Ainda bem que não estragou Vou pôr uma laranjinha Já almocei também Comi um rangão ali Um arrozinho Integral Vegetables Uns vegetais A cozida que eles fazem aqui Que é pra bem gostoso Um tibon steak Um bifão gigantesco Uma saladinha E aí Só chupar essa laranja aqui Jogar esse lixo ali E dar linha na pipa Nós estamos Como eu tinha falado Cidade de Joplin No Missouri Que enquanto eu lavava Minha roupa lá Eu dei uma olhada Na internet Não tem nada a ver Com a Jenny Joplin Jenny Joplin Nasceu no Texas Uma cidade Chamada Porte Arthur Ali pertinho Da divisa Com Louisiana Sabe? Aquela dos pântanos ali Aquela ponte É ali Por ali Cidadezinha pequenininha Bem pequenininha Mas ela fica no estado do Texas Na divisa Com a Louisiana Já passei um bocado de vez Por ali Mas Enquanto eu estava Lendo sobre Essa cidade aqui Joplin Que fica do lado Da cidade de Rola R-O-L-L-A Rola Aqui também Pertinho É Foi destruído Teve um Tornado gigantesco Aqui que era F5 Categoria F5 Que destruiu quase que A cidade inteira Aqui de Joplin Em 2011 Essa região aqui É a bruta do tornado Vamos que vamos Deixa eu chupar Minha laranja aqui E aí A gente conversa amanhã Não sei Quando a gente conversa Mas tamo aí Troca o stop Flagir Acompanhe cenas Dos próximos capítulos É nóis E aí E aí Gente Ai boa tarde Meio de uma hora da tarde Estamos em Springdale No Arkansas Divisa com Divisa com Oklahoma Bem na divisa Springdale E a gente vai carregar aqui Vou carregar isso aí Não sei se é madeira Não sei o que que é não Depois eu vou olhar Pra ver o que que é Nós vamos pra Sacramento Califórnia É inusitada essa carga Sacramento Califórnia Deixa eu ver se eu preciso tirar ali De Sacramento Califórnia A gente pega no mesmo lugar Carrega E traz pra cá A gente tá indo Carregar Isso aí Pra uma empresa Lá em Sacramento E na mesma empresa A gente carrega E volta pra esse mesmo lugar aqui O que que é isso? É uma carga fechada Que minha despachante pegou Deixa eu ver se ele tá precisando Da minha ajuda ali Acho que não Ela tinha pegado Eu tô bem cansado Sabe? Já tô Já tá na hora De eu voltar pra casa Ela tinha pegado Uma carga lá pra Perto do Maine Onde que é? Cara Aquela Aquele miolo lá De Massachusetts Boston Aquela região ali E aí eu falei Eu não cancelo carga Eu não Eu sempre faço todas as cargas E eu Essa carga eu falei Eu não quero fazer não Consegue outra carga pra mim Eu tava Isso foi ontem à noite Eu tava dormindo Com muito sono Eu só vi pra onde que era Eu falei Desculpa Essa hora eu te mandar mensagem Mas Procuro outra carga Essa aí Não vou fazer não E não tava ruim o preço não Mas eu tava Eu tô demais Nessa região Você tem ideia Já tem Alguns dias Que eu não gravo nada Só trabalhando Rodando à noite E eu ia enfrentar De novo à noite Eu não tava aguentando Não Falei não Consegue outra carga pra mim Eu quero ir pra esse lado Do oeste aqui Já tô cansado Aí ela conseguiu Essa carga E de volta Ai ai Tô cansado Rodei 200 milhas Pra vir Eu tava lá em Oklahoma City Aí você me pergunta Compece essa carga Não tá ruim não Tá bom o preço Vimos rodando Essas 200 milhas Pra pegar aqui É longa São 3.600 milhas É 1.800 pra ir E 1.800 pra voltar Mas é um rolê sossegado Não é como ir lá Era pra Velmont Onde eu tava A outra carga Aí eu não Não Deixa eu ajudar o cara ali Depois a gente conversa Acho que tem que tirar Minhas tafas dali Minhas lonas Falou? Essa viagem vai ser legal E de volta Vamos fazer uma embolada aí Porque tem muito tempo Que eu não gravo Vamos que vamos O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. Que nóis!